Olá, Felipe! Qual é a novidade de agora? Olá, Leandro! Estou de volta e agora eu trago informações sobre o terceiro festival Cobra Verde é Bom Sinal, em Areia. O Festival de Capoeira acontece no dia 19 de outubro, nos três turnos. Parte das atividades acontecerão no Campus 2 da UFPB e outra parte na Praça da Igreja do Rosário. Participarão do evento Mestres e Professores de Capoeira de diversos estados do Nordeste. Para mais informações, basta acessar o perfil do Instagram que está aparecendo aqui na tela. Por hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima! Leandro, volto com você!